Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao último episódio da primeira temporada do quadro Eu Discordo do Noronha. Este é o quinto episódio, portanto, o último desta primeira temporada. E eu explico porque ele está acabando neste momento, voltará no futuro, é claro. Está acabando porque os assuntos começaram a ficar um pouco repetidos. A gente está sempre tentando pegar algumas mensagens de vocês, mas elas começaram a ser de temas já debatidos aqui. Ainda consegui separar alguns para essa última versão, mas como está ficando bastante igual, vou guardar para quando o momento do Santos mudar. Tem tudo a ver com o momento agora, os assuntos do momento ficam mais presentes na memória do torcedor. Então quando vocês vão me mandar mensagem, os assuntos de agora predominam. Deixa os assuntos do Santos mudarem, que a gente volta provavelmente mais para o final do ano com a segunda temporada. Tem outro motivo, mas daqui a pouco a gente fala dele, mas para o final do vídeo. O que importa é que foi bem divertido fazer algo diferente. E lembrando que na última quarta-feira começou a primeira temporada do quadro Histórias Nossas Histórias sobre os dias de luta, dias de glória do Santos. O primeiro episódio já está no ar, o segundo deve ir ao ar na quarta-feira que vem. A programação é para que sejam cinco episódios também nessa primeira temporada, toda quarta-feira. Se não for, eu aviso, ou enfim, a notificação pinta de surpresa aí para vocês. Vamos lá, o quadro discordo do Noronha é aquele quadro que você manda uma mensagem de forma educada, discordando de algum ponto de vista meu exposto aqui no canal. A primeira mensagem de hoje é do Luiz Manuel, dessa vez eu abri lá no Instagram. Discordo que o Morelos seja bagre, brilhou na Liga Europa e aqui não joga na posição certa. Olha, particularmente eu não lembro de ter falado que ele é bagre. Bagre, mas posso ter falado porque é algo que eu falaria. Mas aí temos dois pontos. O primeiro eu concordo com você, ele não joga na posição certa, tá bom. É um cara que joga mais como naquela partida contra o Palmeiras ano passado, em que ele foi titular tentando uma diagonal e o cara ele não usa ninguém assim, né. Ele basicamente coloca um centroavante parado lá na frente e isso de fato pode prejudicar o Morelos. Agora, a questão de que ele brilhou na Liga Europa, grande coisa assim, com todo respeito. Já pegamos aqui os gols dele na Liga Europa, tipo contra um time da segunda prateleira da Polônia, contra times do próprio Escocesão. São raros os gols em jogos realmente grandes. São gols geralmente naquelas fases preliminares da Liga Europa. Não tem nenhum, ah, é porque ele fez um monte de gols na Liga Europa. A Liga Europa é um campeonato de nível baixo, sejamos honestos. E não é como se o Rangers, em que ele jogava lá na Escócia, tivesse avançado para as fases decisivas da Liga Europa. Então jogando, que ele tivesse jogado de fato contra times fortes, né. Como, por exemplo, o Bayern Leverkusen ou a Atalanta, que fizeram a final dessa temporada. Eu insisto que, tirando a questão financeira, a fase do Morelos aqui, o ciclo do Morelos no Santos acabou, foi curto mesmo. O cara que chegou fora de forma e recebeu diversas oportunidades, sim. Por exemplo, na final do Paulista, para mostrar algo e não mostrou. E a gente não vai encontrar times do nível segunda prateleira da Polônia aqui no Brasil, não é mesmo? Talvez sim, quem sabe. Tamir Silva. Tem um vídeo em que você fala que o Santos tem que ganhar a Série B. E que, de preferência, o troféu devia ficar escondido. Acho que tem que ganhar, ok? E o troféu, na minha opinião, ficaria do lado do troféu do Mundial. Ok? Para representar que sim, caímos. Mas fomos lá e subimos com o título. Importante ser lembrado para não ser repetido esse fato na história do Santos. Tamir, admiro muito sua positividade, seu otimismo. Mas do lado do troféu do Mundial, um pouquinho demais, né? Eu insisto que... Claro que esconder não quer dizer trancar no armário. Deixa lá numa prateleira menos exposta do Memorial, mais discreta, não sei. Mas do lado do troféu do Mundial, só o do outro Mundial e os da Libertadores. Nenhum de 2002, 2004, os troféus do Campeonato Brasileiro, com esse nome na recente, ficam na mesma área. Acho que não tem porquê o da Série B. Deixa no cantinho lá. Pensa que no Paulista, por exemplo, o Santos foi vice e expôs o troféu lá. E, com o autor respeito, foi bem ridículo. Terceira é do Gui Tunis. Discordo de que o Escobar é bagre. Está muito longe de ser bom. Ou seja, mais perto do Felipe Jonatan é craque. E a mesma mensagem foi mais ou menos enviada pelo Douglas Cabral. Discordo sobre o seu posicionamento favorável à troca Felipe Jonatan e Escobar. Quer dizer, acho que eles estão em lados opostos, né? Porque, pelo que eu entendi do Douglas, ele é contra a troca Felipe Jonatan e Escobar. Como ele não deu um motivo, eu vou deduzir que ele acha que o Felipe Jonatan é melhor que o Escobar. Eu acho os dois ruins. E aí a gente pode passar para o próximo, que é... Aliás, voltando só um pouquinho, a diferença é que o ciclo do Felipe Jonatan acabou. Não dava. Ele é muito, muito ruim. Não queria jogar no Santos. É sempre importante lembrar, né? Eu falei várias vezes aqui. É um cara que não queria estar no Santos. Não gosta da torcida do Santos. Ele não gosta de você, tá ligado? Estou defendendo. E... Aí eu passo para a próxima, que é, tipo, muito longe de ser bom. Então, é isso, né? Eu falo Bagre porque o Escobar é um ótimo apelido, desculpa. Encaixa muito, mas ele está muito longe de ser bom. E eu quero jogador bom no meu time. É só isso. O Felipe Jonatan é ruim, eu não queria ir no meu time. Escobar não é ruim, eu não quero ir no meu time. Um ruim ser melhor que o outro ruim não quer dizer que ele é bom. É sempre importante lembrar disso. É... Opa. Cadê? Aqui. Tom Gonzaga, discordo quando disse que o Zanocelo tinha potencial e que poderia ser vendido para a Europa. É o maior Bagre. Bom, ele de fato se tornou um grande Bagre. Mas potencial ele tinha. Era muito difícil você negar. Pensando com a cabeça de mercado europeu e não com a de torcedor, que eu preciso pensar aqui sempre com outras mentes, não a nossa enviesada de torcida. Que um jogador que era das seleções de base, né? E vários times grandes em algum momento cogitaram tê-lo, não tinha potencial de Europa. Eu sempre falei Europa, time ruim, não falei Barcelona, Real Madrid, Manchester City. Eu sempre falei... Eu até exagerei um pouco, falei ali uns batches da vida, né? E eu falava o quê? Que ele tinha a cara de Sevilha, né? Um time que não vai na Champions passar perto de longe, mas na Liga Europa estava ali. Ele podia fazer parte desse elenco. Mas ele parece que desaprendeu totalmente a jogar, né? Foi parar em Portugal, um time de nível ainda mais baixo. Acho que o estouriu até. Enfim, e... Mas potencial tinha. Se ele não aproveitou o potencial, o problema... Quer dizer, o problema é meu que ele joga no meu time. A culpa não é minha, eu quis dizer. Um abraço pro Tom. Doutor Rafael Mareski. Quando você disse que chegaríamos na final da Libertadores sem os discursos do Alisson? Cara, se o time chegou na final da Libertadores porque um volante ruim fazia discurso... É, realmente. Aí fica difícil, né? Você não chega em lugar nenhum. Eu acho que, de verdade, discurso de jogador só serve, tipo, o que parece nos bastidores, né? Pro torcedor acreditar que eles estão... Uh! Algumas coisas de bastidores a gente sabe que tem nada a ver com o Alisson. A cabeça do Marinho longe, Soteudo mostrando o que é. Enfim, chegaria na final da Libertadores sem os discursos do Alisson? Eu acho que chegaria. Depende da bola. O Lucas Braga desaprendeu a jogar bola depois, assim. O que veio depois é muito triste, né? E talvez já influenciasse lá. A gente dependeu de jogadores que talvez não pudessem entregar tanto quanto entregaram. E aí chegaram no limite. O problema é que o limite foi exatamente na final da Libertadores. Mas, pô, se eles precisam de berros, então traz de volta todo mundo. E bota o Alisson pra gritar no vestiário. Edu Gomes. Que não gosta de jogos de seleção. Gosto muito. Tirando Copa do Mundo, 95% são fracos taticamente e chatos por isso. Ah, eu discordo, Edu. Porque, assim, por exemplo, a gente pegou a Euro agora. Estou levando a Copa América primeiro. Estou levando a Euro. A Geórgia, a Turquia, a Albânia. Todo mundo tinha uma questão tática interessante, né? A Geórgia ganhou de Portugal, inclusive. Mas fez jogos disputados, não contra a Espanha. Porque, taticamente, eles se esforçavam muito. Não era uma bagunça. Tinha toda uma situação ali arrumadinha. O Irã na Copa fazendo linha de seis nas áreas. Não é que ele fala tirando Copa do Mundo, mas enfim. Tinha uma questão tática nova. Isso estou pensando só nos retrancados. Se a gente pode analisar uma Espanha... Portugal era uma zona. Mas tinha uma questão tática lá, que era basicamente chuveirar pro Cristiano Ronaldo. Era ruim. Mas a Espanha está jogando futebol muito bonito. A Itália, praticamente, você entendia a tentativa de contra-ataque. Só que eles não tinham peças pra puxar o contra-ataque agora nessa Euro. Na Copa América, pode ser um pouquinho, porque a gente teve jogos de nível bem baixo. Tipo, a Bolívia contra qualquer um é um nível baixo. Porque a Bolívia, realmente, é horrorosa. Mas a diferença da Euro pra Copa América é que lá você precisa se classificar. Então, várias seleções do nível Bolívia são eliminadas antes. Aqui, não. Você tem 10 países. A Copa América, eu sei que tem 16. Rolou uma classificatória lá na CONCACAF. Mas, por exemplo, a Copa América de 2021 foram dois grupos de cinco com as 10 seleções daqui. Então, teremos times bem ruins. Porque, basicamente, se chama Bolívia, né? Esse time ruim. Então, eles tragam um pouco. Mas, chato, é do seu gosto. Eu gosto do conceito seleções. Da torcida de um país inteiro vibrando. Da Holanda indo pro estádio, o estádio inteiro estando laranja. Da Colômbia indo pro estádio, o estádio inteiro estando amarelo. Amarelo. Eu gosto e considero o futebol de seleção muito mais importante que o de clube. Tirando o meu próprio clube, é claro. Júlio Santos. Se tem equipes de Série A atrás do João Basso, ele não é um jogador tão ruim pra Série B. São dois pontos aí. Primeiro que ter equipe de Série A atrás de um jogador não significa nada. O Marcelinho é horroroso e tá na Série A. As equipes de Série A têm o mesmo nível de análise de mercado no geral que o Santos. Baixo, ruim, péssimo. Jogadores muito ruins se perpetuam no futebol brasileiro porque a gente não tem meio conceito de qualidade alto. Dois. Eu nunca falei que ele é um jogador tão ruim pra Série B. O problema é que eu não tô pensando só na Série B. Eu tô pensando no futuro. Eu quero que o Jair jogue e seja o nosso zagueiro da Série A. Eu quero que o Sherman, o Souza, o Matheus Xavier, sei lá, o Sandro, não, o Ian, não, o Sandro também, o Ian, enfim, o Bernardo, o Miguel, eles têm uma oportunidade na Série B pra gente pensar no futuro. O Juliano não é tão ruim pra Série B. Você quer ele daqui a um ano? Sendo que ele só se lesiona e é lento. O William Bigode pra Série B tá fazendo seus gols. Você quer ele na Série A? Não quer. A questão não é o Bássio ser bom ou ruim pra Série B. A questão pra mim é o futuro e que ele é um jogador rebaixado pelo Santos e por mim todos estavam fora. Renato Graneiro. Ele discorda, perdão, sobre a saída do Carilli, porque eu falei que eu gostaria que ele saísse. Nosso elenco é limitado. Sem reforços, pouco mudaria com o treinador. Concordo. O problema é, a partir do momento que o clube que a gente torce ouve mais o técnico do que qualquer tipo de análise pra contratar o jogador, quer dizer que os reforços virão do Carilli. Se o Carilli quer Gustavo Mosquito e Leonatel, quis Patrick, quis Serginho, é esse aí o nível. E aí a culpa também é do Carilli. Rafael Nascimento. Não sei qual sua opinião sobre. Então você não discorda, você apenas tá jogando uma opinião. Mas acho que o Nonato poderia ajudar no Santos. A gente discorda mesmo. Pelo menos pra ser reserva. Ele era reserva esse ano, ele ajudou alguma coisa? Não ajudou no passado também? No que ele ajuda? O que o Nonato é? Ele é um primeiro volante? Não é. É um segundo volante? Não sei. Porque ele não marca e não ajuda na meia. Então não é primeiro volante porque ele não marca. Também não é meia porque não arma. O que o Nonato faz, né? Eu nunca entendi. E o Rafa Rizos, 1002, fala o seguinte. Eu discordo desse pedestal onde foi colocado o furt. Faz um gol a cada século. Eu não lembro de ter colocado o furt num pedestal na minha vida. Mas tá, né? Vamos fingir que eu coloquei. Porque eu falo que ele precisa ser titular dentro da formação específica do Carilli. E porque os concorrentes são furt, bigode, morelos e, sei lá, o Enzo. Ele tem que ser titular. Eu já falei várias vezes aqui que eu jogaria de uma maneira diferente. Talvez sem um pivôzão lá. Ano passado, quando a gente tinha querendo ou não mais opções, mesmo sendo ruins, eu não defendia o furt. Eu falava que ele era o jogador do segundo tempo. Eu não coloquei ele em pedestal, não. E aí aproveito pra passar para a parte final, que exemplifica porque este é o último episódio da temporada do Eu Discordo do Noronha. E eu vou explicar por quê. Porque eu comecei a receber muitas mensagens discordando de coisas que eu nunca falei. Isso é uma coisa que me deixa um pouco chateado. E não com vocês, mas assim como um produtor de conteúdo, como um jornalista, que é, tipo, me posicionar, falar uma coisa, analisar, mostrar. E aí chega, pô, lá no grupo de membros, ou vocês, quando eu abro no espaço aqui pro quadro, discordar, falarem coisas que eu não falei. Eu fico com aquela sensação, pô, ninguém tá me ouvindo, sabe? Parece que eu tô falando pro vazio. Isso me doeu bastante. Ainda mais esse ano, né, que a gente tá meio desanimado com o Santos. E aí eu separei quatro mensagens. Chegaram pra mim quando abriu ontem o Discord no Instagram, de coisas que eu não falei, sabe? Por exemplo, a primeira. Discordo da sua opinião sobre o Sandri. Acho ele ruim, jogou bem, mas depois das lesões já era. Que é exatamente o que eu falei. Que desde as lesões ele não tem jogado nada. Eu gostava, achava o Sandri com potencial enorme em 2020. Em 2024, na minha opinião mudou porque ele lesionou, coitado. Pra fazer o quê? Discordo que seja construído um novo estádio em Santos. Estádio tinha que ser em São Paulo. Eu nunca falei que o estádio tinha que ser em Santos. Eu sempre falei que a única empresa que apareceu disposta a construir um estádio queria ir em Santos. E aí você não tem como discutir. Porque em São Paulo, a W Torre já tem o estádio dela. Só falei isso. Discordo que o Juliano não está jogando nada. Acho que a culpa do Carilli é posição errada. Que é o motivo pelo qual eu falo que o Juliano não está jogando nada. Toda vez eu venho e falo que o Juliano não está jogando nada. Porque ele é colocado do lado centroavante. Pelo Carilli. Ou seja, a gente concorda. E discordo de você em relação ao Ganso. Creio que faria a diferença melhor que o Juliano. Faz quatro anos que eu não falo o nome do Ganso no canal. Vocês não sabem qual é a minha opinião sobre o Ganso agora. Eu aceitaria de volta agora. Olha esse time que a gente tem. Vai que ele funcionava. Em nenhum momento, desde que surgiram esses boatos aí do Ganso, eu falei. Sou contra. Em 2020 eu falei que era contra. Faz quatro anos. A gente muda de opinião. Enfim. Fim da primeira temporada de Eu Discordo em Noronha. Porque. Não tem mais o que discordar, eu acho. Quando o ciclo mudar. Talvez para a próxima temporada. A gente possa discordar de mais coisas. Até lá a gente fica em paz. Assim como eu sempre fico com todos os membros do canal. Muito obrigado por serem membros. São vocês que, por exemplo, permitem que eu pague um editor, olha só. Para que edite os vídeos da primeira temporada de Histórias. As nossas histórias. Acho que todo mundo gostou. Todos os comentários foram muito elogiosos. Em relação à edição que o Matheus fez lá para o vídeo da última quarta-feira. Sobre o time de 2002. Que na verdade só jogou três vezes juntos. Se você não viu. Ficou bem legal. A próxima história, na próxima quarta-feira. Se tudo der certo. Publicada. É maravilhosa. É sobre um personagem que fez assim. Para a torcida do Santos. Mas a história é muito mais complexa do que simplesmente o gesto. É muito maluco. Eu fui pesquisando e fui ficando. Meu Deus. Esse roteiro vai ficar muito maior do que o outro. Porque é muito legal. Obrigado a todos os membros que permitem que isso seja feito. Me ajudando tanto. De forma financeira. Vocês basicamente permitem que eu venha do canal. Assim como todos os inscritos que deixam o like. Que compartilham. Que clicam assim que a notificação chega. Vocês são maravilhosos. Fim desse quadro. Mas já tem outro rolando. Então está tudo bem. Tchau.